Fala, galerinha do YouTube! Hoje eu vou fazer pra vocês um bolo de fubá com recheio de goiabada e milho. Vamos lá? Galerinha, aqui eu tô derretendo 600 gramas de goiabada com uma xícara de água. Essa é a calda e o recheio, beleza? Aí, galerinha, eu derreti, ó. Lembrando que sempre tem que ir mexendo quando tiver no fogo. E detalhe, a massa que a gente vai fazer tem que tá bem consistente pra... Porque esse aqui vai ser o recheio e a cobertura, hein? Aqui eu tenho uma lata de milho. Aqui eu tenho quatro ovos. Lembrando que a lata, ela vai ser a medida, né? Então você vai colocar meia lata de óleo. Uma lata de leite. E uma lata de açúcar. Aí você bate um pouco, né? E aqui eu tenho uma lata de fubá de milho mimoso. Aqui eu coloquei o fubá. E uma lata de farinha. Agora é só bater. Aqui eu adicionei o pó royal. Uma tampinha, que é equivalente a uma colher. Eu coloquei no próprio pó royal pra dar a porção certa. Aí vocês ligam o liquidificador só pra mexer, só pra misturar, só. Senão ele estraga o ponto. Aqui, galera, eu passei uma manteiga pra não grudar. Aí, galerinha, vocês coloquem até a metade pra poder colocar o recheio agora, hein? Se vocês prestar atenção, ó, ela não afunda, ó. Esse vai ser o recheio. E agora, com o recheio, agora eu vou estar colocando mais massa. E agora, com o recheio. E vamos ao forno agora. Aí, galerinha. Tá pronta o bolo. Olha que maravilha. Se vocês quiserem, ó, vocês podem jogar aqui dentro também, ó. Pra ficar um recheio aqui, ó. Maravilha, hein? Se gostaram, se inscrevam no canal. Dê aquele like. Compartilhem com seus colegas. Aí, galera. Tchau. 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 Obrigado.